A palestra reuniu no plenarinho da Assembleia Legislativa pré-candidatas às eleições de outubro e outras lideranças femininas do Estado. A professora da Universidade Federal do Paraná, Eneida Desirê Salgado, dá aulas de Direito Constitucional e Direito Eleitoral. É observadora internacional de eleições em vários países e especialista em partidos políticos. De acordo com ela, depois de 1989, esta deverá ser a eleição mais imprevisível do país. A eleição de 2018 vai ser a primeira disputa com fundo público para as campanhas. Os candidatos vão contar com menos dinheiro. O Supremo Tribunal Federal impediu as doações de empresas e com isso o Congresso Nacional definiu novas normas para o financiamento da propaganda eleitoral. É o momento de avaliar se há democracia dentro dos partidos para a divisão justa desses recursos entre os candidatos e as candidatas de cada sigla. Os partidos vão dividir os recursos do recém-criado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que nas eleições deste ano será de R$ 1,7 bilhão em verba pública. As campanhas também poderão contar com doações de pessoas físicas e com recursos arrecadados através de financiamento coletivo na internet. As integrantes do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina e do Movimento Mulher na Política tomaram a iniciativa de realizar este evento para preparar as lideranças femininas, firmando o espaço da mulher nas eleições deste ano. Esse evento hoje tem a finalidade de dar a informação para as mulheres, para as candidatas, pré-candidatas, de como ela tem acesso a esses recursos que vão estar nos partidos. A gente tendo esse conhecimento, a gente pode exigir que a parcela das mulheres sejam destinadas às campanhas femininas, o que hoje muitas vezes não é de conhecimento de todas as mulheres que são candidatas nas eleições. Muitas das mulheres que têm capacidade não conseguem chegar até por falta de recursos financeiros mesmo. Então a gente gostaria que os partidos também dessem mais atenção nessa área, porque eles precisam sim das mulheres. A gente precisa de uma cota mínima de 30% de mulheres, então, ou seja, a cada 10 homens, a gente precisa ter 3 mulheres no mínimo, para 7 homens. Senão, uma candidatura deles também não vai ser homologada. A palestrante faz pesquisas sobre democracia interna dos partidos e financiamento de campanhas e garante que, no Brasil, divisão igualitária de recursos entre os candidatos não existe. A gente tenta ir, talvez, pelo menos pós 88, talvez com exceção da eleição de 89, a eleição mais desafiadora no sentido de menos previsível. Nós não sabemos quem vai ser candidato, quais são as regras, como vai funcionar esse financiamento coletivo, se a cidadania vai se engajar de verdade no financiamento das campanhas ou se a gente vai lidar só com dinheiro público na campanha distribuído de maneira bastante desigual. Tanto entre os partidos políticos, que recebem montantes diferentes, como dentro dos partidos políticos, com essa distribuição aí, como um prêmio àqueles que já têm um capital político ou um capital econômico. Durante o evento, a professora apresentou sugestões para mudar este quadro. O que a gente tem visto pela discussão da literatura e também dos próprios filiados é que há uma falta ainda de permeabilidade do ideal democrático dentro dos partidos políticos. Há uma centralização ainda nas lideranças. Há uma certa barreira entre os direitos fundamentais dos filiados e essa ideia de democracia que os partidos deveriam defender e a prática interna dos partidos políticos. A grande questão é se os partidos políticos podem ou não ser democratizados. Há quem diga que não tem como democratizar porque eles têm que ter uma oligarquia e uma hierarquia interna. Mas a Constituição diz que eles têm que funcionar democraticamente, que o princípio democrático vai se aplicar a todo o funcionamento de associações e atividades que tenham função pública. E os partidos políticos têm uma função pública bastante evidente, tendo em vista o monopólio de apresentação das candidaturas. Obrigado. 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 Obrigado.